Eu já não preciso mais viver muito de mim Viver assim é quase morrer Vem dizer só lindo que você morreu Que a um de Deus só ver o seu amor Hoje mais um dia de tristeza não passou Em um olhar, nada sempre doou Se me perdi como um vazio que você deixou Nada é ver o seu, deixa eu dizer que sou eu Eu já não preciso mais viver muito de mim Viver assim é quase morrer Vem dizer só lindo que você morreu Que a um de Deus só ver o seu amor Viver Eu já não preciso mais viver muito de mim Viver assim é quase morrer Vem dizer só lindo que você morreu E eu já não preciso mais viver muito de mim Que eu já não preciso mais viver muito de mim Eu já não preciso mais viver muito de mim Eu já não preciso mais viver muito de mim Eu já não preciso mais viver muito de mim Eu já não preciso mais viver muito de mim Eu já não preciso mais viver muito de mim Eu já não preciso mais viver muito de mim Obrigado.